O programa Expo Religião de hoje, recebendo essa atriz, que como eu costumo dizer, gente, nasceu pronta, de uma elegância ímpar. Angela Vieira, obrigada. Obrigada a você, Lucia. Angela, eu sempre digo que, na minha opinião, a pessoa, o estereótipo dela é sempre como ela é por dentro. Você acha? Como você é assim? Primeira frase, que você acha que... Eu não sei. Eu acho que o ser humano é, assim, surpreendente. Então, eu sempre, a primeira avaliação, a primeira impressão, eu sempre tenho calma de receber a segunda. Mas, eu não sei, eu tenho muita fé no outro, sabe? Em princípio, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar. Então, eu tenho muita fé, eu sempre acho assim, procuro sempre ver na pessoa o que de melhor ela tem, para poder aproveitar, para poder receber também o que melhor ela pode dar. Vindo lá do começo, você sempre foi atriz? Você, desde criança, quis ser atriz? Não, eu sempre, eu acho que quis ser artista. Eu fui profissional do Corpo de Baile, do Teatro Municipal. Eu comecei fazendo dança, muito criança, depois eu fui prestar concurso para a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal. E, paralelo a isso, quando eu me formei, eu prestei concurso para o Corpo de Baile. Guardei a minha vaga durante um ano, porque eu estava fazendo vestibular. Fiz, olha que loucura, fiz faculdade de comunicação visual, paralelo ao Corpo de Baile. Então, a minha vida era uma loucura. Eu estudava na PUC, na Gávea, trabalhava aqui no Teatro Municipal e morava na Tijuca. Eu, como eu consegui, eu não sei, mas eu consegui. E aí, ao fim de oito anos, no Corpo de Baile, a gente não dançava muito. As temporadas eram escassas, dançávamos muito nas temporadas de ópera, mas espetáculos de dança, durante o ano, eles eram escassos. A temporada era muito pequena. E aí, eu comecei a sentir vontade de trabalhar com a palavra. E, como eu ia muito a teatro, eu comecei a me encantar por aquele universo. E aí, eu fui fazer teatro. E aí, lá se vão, agora, em março, 43 anos desse ofício, o último. Mas você chegou a se formar em audiovisual. Me formei, defendi tese na PUC, de programação visual. Certo. E na dança? Também. Me formei. Me formei em 71. Então, os dois só vieram a te ajudar quando você decidiu ir para o teatro, né? Eu comecei a fazer teatro em 79, no século passado. Imagina que eu já era profissional no século passado. E, em 78, eu fui para a televisão. Mas, em 79, eu estrei em teatro com a direção do Jô Soares, uma peça do Milor Fernandes, substituindo a Sandra Brea. Eu comecei... Nossa! É. E aí, em 78 para cá, eu vivo e sobrevivo do meu ofício de atriz. Como é para você ser atriz e representar? Olha... Eu tenho... Eu costumo dizer, não só sentir, mas quando eu vejo meus colegas em cena, fazendo trabalhos incríveis, eu acho que é uma coisa, assim, que transcende, sabe? Eu acho que é quase uma coisa espiritual. Porque é tão bonito de ver um ator se entregando a um personagem, entendendo aquela personagem, entrando naquele universo e ficando absolutamente à disposição e serviço daquela personagem. É lindo! E eu acho que o naipe de atores brasileiros é... é muito... tem muita excelência. Eu acho o ator brasileiro um dos melhores do mundo, de verdade. É... Não sei, que mistura é essa que dá aqui na gente, sabe? E uma boa mistura que nós temos, assim, atores de grande excelência. Você sempre... Quer dizer, os papéis que eu me lembro, seus, muitos, você sempre muito elegante, porém sempre muito firme. sempre achei isso nos seus papéis, quando você interpretava no seu personagem. Por mais que ela fosse elegante, você sempre muito firme. Na vida você também é assim? Tento. 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 Tento ser... Tento ser firme. Mas eu sou pisciana. Aí, de vez em quando, vai tudo por água abaixo. Eu agro completamente. Eu sei. Agora, você falou numa coisa que muitas pessoas falam, que é a coisa das personagens elegantes, né? Isso acontece em televisão. Em teatro, eu consegui fazer coisas que fugiam a esse estereótipo, né? Da mulher fina, bem-nascida, vestindo roupas lindas. É muito difícil na televisão, às vezes, você sair desse nicho, porque a televisão é uma coisa mais imediatista. Então, se você tem um físico que te remete a uma determinada pessoa, é mais fácil, eu acho. Mas eu já pedi muito, eu brigo muito, cada vez que sou convidada para fazer um trabalho, eu falo, quero saber se estou no núcleo do chão de terra ou se no núcleo do asfalto. Porque a gente é o que o personagem for. Nós, como costumamos ser, o cavalo está aqui à disposição. Então, nós somos camaleônicos. Também é uma coisa diferente, né? Você poder mostrar um outro lado seu. É, sair do estereótipo mesmo, né? Mas, em teatro, eu consigo fazer isso. O que você gosta mais, Angela? Teatro, televisão, cinema? São veículos muito diferentes. Então, assim, eu costumo dizer que eu gosto é do bom personagem. Me dá um bom personagem que eu vou gostar em qualquer veículo. Você é daquele tipo de atriz que não se incomoda com o horário. Vamos virar, vamos trabalhar. Gente, são tantas horas de ensaio. Então, vamos ensaiar, vamos levar. São os acordos que você faz, né? Como é que vai ser esse, por exemplo, começar a ensaiar um espetáculo. Como é que vai ser? Que período que a gente vai ensaiar? Até para você poder organizar a sua vida, né? Certo. Organizar o seu dentista, os seus filhos, a sua casa. Televisão é muito cansativo. A gente trabalha muito. A gente tem, como é que se diz, um estatuto. Não é bem essa palavra. Mas a gente tem uma lei, né? Que determina quantas horas você trabalha. Mas é um trabalho mais cansativo porque você trabalha em todos os horários do dia. Você pode pegar uma noturna que começa às oito da noite e terminar às três da manhã. E às vezes naquele dia você só tem uma cena. Mas você tem que estar lá, né? Às vezes acontece isso. É porque, por exemplo, se for um casamento, uns grandes eventos como a gente quis fazer, um casamento, um aniversário, uma coisa... É difícil você fazer só a sua cena e ir embora. Porque às vezes você não tem a fala, mas você está em cena, você está ali, né? Na tal da continuidade da cena. E aí a gente tem um horário, umas horas de respeito ao final dessa jornada para o início da outra no dia seguinte. Mas televisão é cansativo, não é mole. Bem, vou entrar no assunto agora, religião, né? Programa Expo Religião. Você me disse que você não tem uma religião, certo? E como é para você, por exemplo, fazer a Paixão de Cristo? Olha, assim, eu tenho uma coisa antes disso de responder. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu adoro a história dos santos. Adoro. Eu tenho na minha casa, eu acho que mais de uns 30 escapulários. Sabe aqui? É escapulário que chama, né? É escapulário de um lado e de outro. Não, então não é escapulário. É aquela casinha que você faz com os santos, a imagem deles toda bordadinha. Ah, sim. São umas casinhas. É. Isso. Eu adoro a história dos santos. Bom, e eu não sei porquê, mas... Ah, sim. Eu acho que eu sei porquê. Eu até a quinta série, na minha época era quarta série e admissão. Eu estudei num colégio católico. Então, isso deve ter realmente ficado para sempre, porque foi o primeiro contato que eu tive com ensinamentos fora de casa. Meu pai é católico, minha mãe era espírita e eu não tenho nenhuma religião que eu siga. Mas, voltando à sua pergunta, desculpa, você perguntou o que que eu... Para você. Como é que é? É. Você interpretar, participar da Paixão de Cristo. Eu fico muito emocionada, porque eu estou fazendo o meu ofício na rua. Não tem coisa mais linda do que você estar num palco e ver as pessoas na rua, a céu aberto, prestigiando e querendo ver aquele acontecimento. E também, já vi, eu faço há muitos anos esses espetáculos, desde 82, e ver as pessoas que têm as suas religiões se emocionando com a história que está sendo contada. Sim. É aquele contato quase que tocando o público. É muito bonito. Eu fiquei muito impressionada com a Paixão de Cristo que vocês fizeram no ano passado, que foi em Nova Iguaçu. que tinha gente em cima das árvores, em cima dos carros. Quer dizer, dizem que tinha mais de 12 mil pessoas, mas o que mais me impressionou era o silêncio deles enquanto vocês interpretavam. Eu, do palco, embora as luzes às vezes te atrapalham um pouco, mas eu via, não conseguia ver o final do povo, da quantidade de pessoas. E foi um dos espetáculos, sério, mais bonitos que eu fiz. Porque nós fizemos muito tempo nos Arcos da Lapa. Sim. Que, por si só, aquele lugar é um cenário imbatível. Sim. E eu estreei nos espetáculos de rua, nos Arcos da Lapa. E eu me lembro, Luzia, quando eu entrei no Arco, para ensaiar era uma outra coisa, estava ligada ali naquela coisa, a gente não estava com a roupa, não tinha o público. Quando eu entrei no Arco, que eu não via também o final da multidão, eu tive uma sensação que eu ia desmaiar, porque eu fiquei tão impactada, tão impactada, e eu olhava assim, e eu tinha que dublar o que eu estava falando. Aí eu me liguei, eu me lembro que era a Vera Seta que estava comigo em cena, e aí quando eu vi a Vera falando, dublando, eu, sabe, falei, meu Deus, eu vou ter que falar, eu vou ter que... Na minha hora? É. E até hoje, entrar, depois desses anos todos, até hoje, entrar num palco na rua me deixa muito emocionado e muito feliz, porque assim, é você fazer teatro, o teatro tem que ir onde o povo está, não é? Então, é exatamente isso. Na Paixão de Cristo, você interpreta quem? Várias. Adorei a resposta, gente. Várias. Várias personagens. Às vezes eu faço a mãe, às vezes eu faço uma mulher do povo, eu já fiz Maria Madalena, eu fico passeando ali. Não, você já sabe o texto da peça inteira, né? Nesse último espetáculo do ano passado, eu fiz uma mulher do povo. A mãe, aliás, foi feita de uma forma brilhante por Zezé Mota. Zezé Mota, sim. Brilhante, que atriz, brilhante. E também a mensagem. Hã? Também a mensagem. Ah, é, pois é. De uma mãe negra. É, foi. Uma Maria negra. É. Lindo, lindo. Talvez para que as pessoas, aquelas que acreditem, entendam a mensagem, né? Quando ele diz que é nossa imagem e semelhança. Então, ele pode ser todos que estão ali. Eu sei que o bate-papo está ótimo. Eu estou adorando e vocês também. Mas nós vamos a um intervalo e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.